MÚSICA 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 ค่ะ คุณผู้ชมก็อยู่กับเราในช่วงที่ 2 แล้วนะคะ ตอนนี้ก็ยังเปิดซ้ายให้ถามกันอยู่ ซึ่งก็มีสายมารออยู่แล้ว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณนงคลานนะคะ ค่ะ ค่ะ วันที่ทำไหร่ค่ะ วันที่ 3 ค่ะ เดือน เดือนขึ้นตะกี่ค่ะ ค่ะ พอสอค่ะ 2518 ค่ะ เวลาเกิด จำไม่ได้เลยค่ะ ช่วงเช้า สายบายเย็นได้ไหมคะ ไม่เลย จำคืน ไม่รู้เลย ตอนนี้ขาวตัว ตัวผิวขาวและผิวดำ ขอรู้หรอ ไม่ขาวไม่ดำว่าจาร เอาเกิดตอนเที่ยงคืน ไม่ย่า คือถ้าขาวยังเกิดกังวัน ก็เอา 3 ทุ่มแล้วกันนะ E?. Está bom. Você tem que não se experimentar em um dia de marcarina. Sônia, não se experimentar. Foi um livro que fez. Foi um livro que fez. Esse livro está muito bem. Mas eu estou nos filmando. Sim. Então eu vou falar que já está milagando. A flatulha não, não se experimentou. Tem um livro não? Não se experimentou. Agora eu estou fazendo um livro que fez. Mas agora eu estou fazendo um livro para fazer um livro que eu estou fazendo. framework . . . . . ta sim sim E aí 3 elef Sadr dê outra vez.. E aí E aí O Pang? vorbei e aí O Pang? E aí EB pap O Pang 12 tones abertas Mindes P Rig Wara B67 E aí Sim, sim. E aí Sim. Na sintonia, não há possemos imenso. Mas tem o que não há? Não há? Eu não sei. Não tem-te-te? Não é, não tem-te. Não há? Porque as pessoas tinham certo. O que você tem não há? Não há? Não há? Não há? Sim. Porque você tem um ano de terraso, você tem um ano de terraso, Manio de zusar pra excited a praja Para vermos Para vermos Para vermos E TE NGOs Nossa Para vermos Para vermos Porquê O E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu assisti o programa E aí 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 Sim! Evite de ver com você e aqui também. Sim! Aquabinchan é um pouco, foi para comer a limão? Aquabinchan é um pouco, agora? Sim, assim também, assim como um tipo deido? A gente também e acho um pouco. Tem, não há um pouco. Quando você tem? Sim! Você vai em um tipo diferente? Não é um toninho como um pouco... Sim, não há um pouco. Você tem esse tipo deido? Então, eu estou comendo? Apenas nada? Não é só assim que estendida. Sim. E a pôrida para chuptura? Senão alguns rádos estão disponíveis depois do tempo. Assim estão aqui? O Xopro é para você que está aqui. É bem, a covid. Ah... Você já está em um rádos que tem um rádos que você já está aqui. Sim, não precisa de ser um rádos não. Mas tem um rádos que outras não é assim. Se irá à uma rádos para ser bemata. Morera aí Ok? Ok... 44 Fãn piajame meneu Vai a uh� Ameu. Ameu. Olá Sobadí Olá Seguiu, o que é? ow Opaçhela Kulpaçhela Opaçhela Naeco Opaçhela Opaçhela o que é? Opaçhela 25,17 O Homeman da onde? É só sombra. Não é só um trabalho. E aí, tem 40 minutos para pedir 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 partida da um. Atendido da Estadio de Ongcub, mostra o de Pratstick, Os dois das noites, então? Sim, eu sou de Pratstick. Sim, 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 sim. a Ahamai em rio chai, Oh, chai chai Muttah, para não né Obrigado. Ele é muito ruim, Não é muito ruim. Isso é simples. Não é como algo, Você precisa estar aqui. Ele dá para isso. Olha, não é dê. Houve o senhor quando vim o gluteo? Não é como um homem, Ahamai. Não é por um homem. Porque o ano quenteza. Não era entendia. Ahamai. Não era o que não era. Ahamai. Este ano foi verdadeiro aí ou propriamente? aboutou parece outros dois sim já voltamos ros 30 anos a depósito você queria fazer nisso irá ficar para lardunia OK Deixas noções questões. Deixas noções ghost plunger Segunda-чеixougal scarf. milagreira. que não levante as pessoas, não se solteira tirar o psiquiatra, mas que os empregam. Não se solteira, mas kommer à se solteira. oubrante as pessoas, oubrante as pessoas. Sim, não pronta para isso. Ah, sosseum, se descanso em uma autoridade. Só se solteira em uma janavinha, Sim, 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 sim. Sim. Quando nós vamos ver se o que já não está. Se você ainda quer se não estaria em uma situação, não está. Sem liga, não está. Está ligado. É. E é. Entendi, não é? É. Você tem como você está a pensar em um bom dia? Eu estou a pensar em 3 anos, mas em próximo dia. E você está a pensar em um bom dia? Eu não estou a pensar em que é um bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí Otra. Tem, mas o que ele explica quefully... um, ele aprende a lugar. Hojeが lá tão tarde. E aí por cima. Dê um, o que ele foi? Sim. Que ele não conseguiu falar. Tem, ele falou uma coisa. Ele falou uma coisa. O que ele falou? Sim, 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 sim. Sim. Obrigado. Olá. O que é o próximo dia? Um dia 7. Um dia... Um dia... 2,510, Um dia... Um dia a dia... Um dia 15 minutos. Um dia... Um dia! Um dia 5-0, Um dia 5-0. Um dia... Você já põe porque você disse que se fossem nem bem? Eu sou aquele que ele era grande. Você disse que ele estava bem aqui, Ele era grande. Eu sim sabia de calhar. Eu já sabia assim, porque eu sabia que ele estava a Callition. Eu estava Gladue, mas eu disse que ele era grande. Você não é um ano-luxado? Eu estava aqui no tempo. Eu estava aqui no tempo 60 anos. Você está lá nooku. Você estava lá noshez? Sim. Então você vai para o mesmo? Sim. 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 ... ... ... ... ... ... ... Tô com certeza que você não manda colocar alguma roupa, mas é só a Farmation que se você viu. Não manda não manda colocar. Todos não manda colocar isso agora. 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 E aí? Mais. E aí? Eles não manda colocar isso aí? Legal dizer que não manda colocar isso aí. Então, para ajudar o próprio. E aí? Deia é bem. E aí? Mas, não mesels minhas. Pessoal. E aí? Para ajudar a trabalhar também. Mãe deia. Para que você puderせ. Estou assim, você está mostrando se dentro de casa? Isso é o próximo bão? Filhar um banheiro que nãoestens... Você não sabe? Você tem o bão de... O bão de 2 chânio? O bão de 2 chânio? O bão de tí? O 39. Teren porque? 30, 90, 12, 3. Você também não tem nenhum. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. O ubrácio é um problema. Você é um problema, seja feito por ter um problema que você está em relação à sua vida? Tem um problema que você tem nenhum problema. Um problema que você tem nenhum problema. Tão um problema 67, caca. Você tem quem esteja? E o que é um problema? E você tem um problema ou não? o conheço. Achei está pegando devem de dois, e uma pessoa que não conseguiu. Como é? Sim. está caçando a um pouco. Sim. Achei estava não, G. E! Então, a gente se deu um dito algo? Sim. 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 Sim, sim, sim. segundo ano com aider moderno tem tempo um tem tempo tudo tem tempo fica kend Não há mais não. Mão de chão, mão de chão… É, mantém está no seu lugar. Porém nos lá há qual ficou? Agora eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas desculpem. Mas neste bão, ele tem que chega, ele tem queira a sua boca. Então ele tem que fica aqui, mas não tem que ver com a mãe. do seu lugar. Então você tem que irá embora. Se você quiser, você pode ir para o seu coração? Sim. Quem é o seu coração? Não, não. Eu estou a ser jogador. Estou a ser jogador. Olha... Vamos lá, vamos lá. E comeu para onde? Vamos para o seu coração. Para duas pessoas. Diz 2 pessoas. Diz 2 pessoas. E aí 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 Você pode achar isso de se ver um barro de estryk. Os barro de estryk, mas. E então... Dê um fogo, pode se fazer um só nas gelas. E até? E até assim? Para fazer um barro de estryk. Não? Mas geros de estryk, não foi normalmente. Entrou. E para ter been a fusilinha. E para ver o tremendo. cuatro a Um então o Legenda por Sônia Ruberti